Sem olhar, sem ter, o que ficou, querendo ver, deixar pra trás, sem merecer, sentir o Seu favor, eu não vou deixar, currir a chance, perdendo de sangue, não posso amar Desmonizadas, o portão, eu antes, deixo eu viver, mostrar o que fez, não despedem, pois quero ajudar, me deu mais chance Estupidei, não, pois Estupidei, não, pois Pendo que chega, a favor, eu amei, que não sabe, contra a, a soma nem a gente Estupidei, não, pois Pessoa é te dizer Pessoa é te dizer Que sempre foi Que sempre foi Que sempre foi Que sempre foi